Pô, vamos fazer uma... O pessoal gosta de polêmica? A polêmica relacionada ao tema do podcast. Se eu for contratar, é melhor um treinador ou um nutricionista? Depende pra quê, mas a pessoa... O profissional primeiro, que a pessoa... Um cliente, quero ir na academia. Um personal ou um nutri? Não tem resposta pra isso. Vamos esperar, pergunta o que ocorreu e é... Cara, são duas... São duas coisas como... Ah, visando hipertrofia? Cara, primeiro, vamos lá. Deixa eu dar a minha opinião. Ou um pastor também, falou aqui, ó. Nutri, personal ou um pastor. Mas isso aqui não é um culto. O programa do Whindersson, isso não é um culto. É... Eu... O que eu tava falando? Esqueci. Ah, primeiro, minha opinião. São duas coisas diferentes. Eu acabei de explicar que o trabalho de hipertrofia, ele é multidisciplinar. O que significa isso, cabra? Que você precisa de vários profissionais. Puta, mas eu não tenho dinheiro, eu preciso seguir uma lógica. Beleza. A academia, ela fornece, no Brasil, serviços de professor. Então, mesmo que você não tenha dinheiro pra pagar um personal, você chega numa sala de musculação, você tem pessoas pra prescrever o seu treino e assisti-lo de uma forma menos intensa do que um personal, ok? Então, você poderia investir o seu dinheiro, eu tô simulando uma situação, no nutricionista, porque a hipertrofia, ela tá totalmente relacionada ao trabalho que você faz fora da academia, né? Ingestão dos macros, proteína, carboidrato, enfim. E aí, o que acontece? Ele tem a opção de ir pra uma academia como a Ironberg, ele vai ter a ficha de treino dele, ele vai ser bem assistido e ele consegue desenvolver um trabalho. Olha, eu acho que hoje no Brasil, cara, não só no Brasil, mas no mundo, a gente já tem diversos tipos de aplicativos, diversas formas de a pessoa em casa conseguir ter acesso a informações, a planilhas de treino, a consultorias. Vários atletas disponibilizam consultorias. Eu acho que se eu fosse ele, eu tô imaginando uma situação, eu iria por essa linha, sabe? A gente não tem a cultura de procurar um nutricionista, porque a gente chega numa sala de musculação, a gente é orientado a fazer aquele treino que normalmente os caras mais velhos que treinam fazem. E às vezes acaba comendo aquilo que os amigos que já competiram comem, né? Então, onde é que tu vai, cara? Ah, tá. E aí, tu é orientado a fazer aquilo que teus amigos já fazem. Então, é difícil, essa cultura de contratar um nutricionista, né? Nos dias de hoje, a gente já percebe mais. Então, hoje, a gente já vê que os atletas, eles têm um nutricionista. Eu, por exemplo, o meu coach, né? O Cris Aceto, ele é nutricionista. Ele é PHD em nutrição. Então, assim, o que ele faz por mim hoje é toda a parte alimentar, que é tão imprescindível quanto o treino que eu faço aqui na academia, que é o Felipe que cuida. Então, assim, eu sou assistido em todas as áreas. Mas quando eu comecei, eu acabava fazendo o treino que eu aprendi na academia. Não tinha dinheiro para contratar nenhum nutricionista, tampouco um personal trainer. Então, a minha nutrição era feita, eu estudava bastante, eu lia muitos artigos. Mas eu acabava observando o que os outros atletas faziam. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que as dietas dos fisiculturistas, elas não eram sustentáveis a longo prazo. Eu comecei a adquirir uma série de transtornos alimentares por questões de ansiedade. Eu era um iniciante e eu estava sobre restrição calórica durante um grande período da minha vida, ainda começando, sem experiência. Então, quando acabava a competição, eu realmente gerava uma compulsão alimentar, isso não é legal. Então, ao longo do tempo, eu fui aprendendo a importância e hoje é a minha obrigação poder propagar isso para as pessoas. Se o objetivo é competição, realmente é algo que tem que ser feito com mais radicalidade, né? De uma forma mais extrema, porque o teu objetivo é resultados extremos. Agora, se o teu objetivo é puramente estético, tu não visa competir, a dieta de um fisiculturista não é a dieta ideal para você seguir, porque ela não é sustentável a longo prazo e nem rica em vitaminas, nutrientes, micronutrientes, porque muitas pessoas passam meses comendo frango, batata, que não é o meu caso, né? Eu me preocupo com a ingestão de frutas, verduras e a minha dieta é muito rica. E eu acabo suplementando com outros micronutrientes que ainda a minha dieta não fornece. Mas, na maior parte da realidade das pessoas, é isso que acontece. Então, se o objetivo é estético, puramente estético, eu acho que a pessoa, o mais difícil realmente é conseguir alcançar um equilíbrio e eu acho que o nutricionista vai poder ajudar nisso.